Salve turma do Race 67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Primeiro que a gente tem vídeo todo dia no canal, então se inscreva. Vocês estão bons demais na Santa Paz? É o seguinte, já participe do nosso sorteio da Devintona. A gente está sorteando uma Devintona com 217 cavalos e 60 de torque. Eu tenho investido bastante dinheiro, bastante melhoria. A Devint está chique demais, apenas R$ 50,00 você consegue comprar pelo site. Assim que vendermos todos os números, o sorteio será feito pela Loteria Federal. Então é isso aí, hoje a gente está com uma F-250. Essa F-250 aqui pessoal, ela é uma XLT, ela está arrumada por demais. Essa F-250 turma, ela está à venda. Então nós vamos mostrar ela bem detalhado para vocês, certinho. É importante a gente mostrar, porque é um carro à venda e tal. E aí a gente vai conversando sobre. Bom, ela está com pneu 315, pneu usado aí, zero a 315 BF. Top pra caramba, você é louco. Só de pneu aqui tem muito dinheiro, né? Cara, a tampa dela, essa tampa aqui, turma, é originalzinha, tá? Originalzinha Ford, isso aqui é bem difícil de achar. E ela tem um segredo aqui embaixo que eu já vou mostrar para vocês. Então, o F-250 aí, 2004, XLT, ar, vidro, direção, retrovisores elétricos, retrovisores originais, estribo original, Ford, tá? Essa originalzinha dela. E é uma camionete que está muito massa, muito chique, muito bonita. Apesar de não ser a minha cor de F-250 predileta, teria fácil uma prata, tá? Então, ó, as lanternas novinhas, sem nenhum trincado, que é muito difícil de ver. E, ó, aqui você já vai ver o negócio. Ela está, será que ela está na maldade? Tampa, tampa véia, cheia de fumaça? Hã? Esse adesivo é engraçado. Tem hora que dá medo. Então, a gente vai mostrando ela ao longo do vídeo e vocês vão dando uma olhada aí. Como eu disse para vocês, ela é 2004, 4, tá vendo? A gente já vai falar valor também. Escapizão direto saindo aqui embaixo do diferencial. Vamos mostrar ali para vocês. Escapizão direto de 4 polegadas. Ó. Saindo aqui embaixo do diferencial. Aquele barulho absurdo do MWM, né? Ela parece que sai ali, é, 3,5, né? E vem 4 aqui, ó. Brake light já parece mais novinho, né? Com luz de, a lâmpada de LED. A frente dela, as lanternas são novas. Conterna aiada tudo novinha. Dá um ar de carro mais novo, né? Lâmpada tudo de LED aí, ó. Barra de LED, pessoal. Essa barra de LED aqui tem 40, 50 centímetros. De 45 a 50 centímetros. Isso aqui é um sonho. É um verdadeiro sonho. É um playground. Eu vim dirigindo ela e é tão interessante o quanto você dirigir uma caminhonete dessa, Tipo, traz lembrança pra você, traz sensação legal, da hora. Cara, é uma caminhonete muito forte. É uma caminhonete que você acaba se divertindo demais com ela. Ela tem muita gama. O MWM 6 Cilindro tem muita gama pra você mexer, né? E é muito interessante porque, pô, lá em 2004. É uma caminhonete que vai fazer aí 20 anos. Então, é muito legal, muito legal mesmo mostrar esse tipo de carro pra vocês. Você sabe que eu gosto demais. Fico muito feliz de mostrar. Ainda mais nesse estado que tá aqui, ó. Mostrando parte interna pra vocês. Os vidros funcionam perfeitamente. Trava. Retrovisores elétricos, tá? Banco de couro recém-feito. Bem novinho. Padrão original. Isso aqui é muito, muito interessante, né? Tipo, esse revestimento da cabine aqui. Tipo, um corvinho e tal. É... É fácil pra limpar, né? Ó, soleira aqui que protege bastante também. Ó, o macaco de época. Não sei onde que... Macaquinho de época ainda, ó. Ó, e ele tem um tocador de fandango ali. Agora que eu vi, rapaz. Vamos tirar ele ali e mostrar pra vocês, ó. Aqui a luz interna também de LED. A... O próprio teto dela tá bem limpinho, bem novinho. É... Painel dela também tá bem... Bem novinho. Não tem trinco, não tem nada. E aqui vocês já viram que tem uma maldade, né? Por que tem esse relógio aí com... Com 0,3 kg de pressão? Pra que isso aí, hã? Ah, vou mostrar. Tudo funcionando bonitinho. Mostra aqui no painel quando a porta tá aberta. Tudo funcionando bonitinho. A quilometragem dela aqui tá dando 546 mil km, tá? Vamos ter que ver, averiguar certinho isso aí. A única coisa que eu não gosto da 250 é esse volante aqui, véi. Não consigo achar ele bonito. Eu acho ele zoadão. Ar-condicionado funcionando perfeitamente. Revisado. DVD. Eu não... Eu não lembro como... Nossa, que barulho chato! Barbaridade! Vou ver se a gente mostra ali. Vou ver um carro pra venda e vou mostrar. Motor recém feito, tá? Feito recentemente aí. Aqui, né? Ó. Então tem um tocadorzinho de fandango aqui, papai. Chique demais. Porta-copo. Cinzeirão. Não pode faltar do carro antigo, né? Tome. Isso aqui deve ser algum porta, sei lá, objeto, alguma coisa, sei lá. Ó, outra porta-objeto aqui. Documentação tudo bonitinha. Só pegar e andar. 146 mil reais, tá, pessoal? É a pedida dela. Tá lá na V8 Veículos. V8 Veículos, que é um grande parceiro do Race 67. Já segue lá. V8veículos.ms, pessoal. Pra quem não sabe, nós somos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bora ver que eu sei que vocês devem estar muito curiosos pra ver o que tem aqui. Aqui o bicho pega. Aqui o bagulho fica louco. Eu sempre apanhando pra abrir isso aqui, né? Com a mão também. Abri uma jagunceira dessa aqui pesada. Aí. Ó. Mas braço pantográfico é vida, né? Braço pantográfico aqui. Tipo uma manta aqui, né? No capô. E olha lá, pessoal. Kit 100 cavalos da NG Diz. Ou seja, você já vai pegar uma caminhonete aí preparadinha. Primeira caminhonete. Primeira 250 que eu filmo com kit da NG Diz. Primeira. De seis cilindros é a primeira. Eu já filmei Hilux. Eu achei legal. Anda bem. Bom, então. Isso que eu vou falar aqui são suposições. Porque, como eu disse, eu não sei como cada empresa trabalha. Pra mim, que deve ser próximo, tá? Não sei se igual. Nunca é. Mas, provavelmente, miolo retrabalhado, né? Da turbina. Pra ela vir um pouquinho mais de pressão. Caixa fria. Caixa quente. Essa caixa quente aqui, o coletor dimensionado. Aqui, que esse coletor também foi trocado. Isso aqui eu tudo pintei na D20 com uma pintura Cerakow de lá do Silvio. O Silvio faz uma pintura gringa. De alta temperatura, que não sai. Ou seja, você pode chegar a marreta. Pode avermelhar aí, que não vai sair a pintura. Então, a caixa quente aqui vai manter a tinta que você escolher. Muito interessante essa pintura. Então, aqui também o coletor dimensionado, né? E mais uma vazãozinha aí. De ar. Provavelmente, bomba trabalhada, né? Bomba aí trabalhada em dois estágios. Com bico também, bico de vazão. Apesar de que ela não está fumaciando tanto, tá? Pode ser regulagem da bomba também e tal. E eu anotei um negócio interessante sobre a pressão do... A pressão do turbo que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou falar só no vídeo dois. A gente vai fazer dois vídeos. A gente sempre faz dois... No mínimo dois vídeos de cada carro. Um a gente mostra o carro, como é o carro pra venda e tal. E o outro a gente mostra aí andando nela, né? Grade de colméia e tal. Interculezão, radiador. Ela, a F-250 já vem aí interculada de fábrica. Muitos dizem que é por isso que ela anda mais que a Silveirado, né? Aquela velha e eterna discussão que é interessante e que eu queria até um dia pegar e botar as duas originalzinhas. De uma do lado da outra pra ver qual que anda mais. Seria um comparativo legal que eu nunca vi na internet, ó. Frente lacrada. Frente toda lacradinha. Cara... Original MWM ali. Cara, a caminhonete foi muito bem feita. Tá muito novinha. Muito chique. Até parabéns pela NG Diesel aí, né? Pelo trampo, né? Dosador ali. Bomba, tudo bonitinho. Bom, eu sei que vocês querem que a gente ande nesse trem, né? Original Ford ainda. Cara, ela tá muito lacrada. Ela tá bem interessante. Filtrozão. Cara, eu acho muito engraçado o tamanho dessa jagunça de filtro, cara. De filtro de ar. São extremamente grandes, né? Dessas caminhonetes mais antigas. Eu acho engraçado. Então, bora dar um rolê nessa 250 com kit 100 cavalos da NG Diesel. Essa caminhonete tá à venda na V8 Veículos, tá? Por 146 mil. Ano 2004, 4. E eu tenho certeza que vocês querem que a gente dê um rolê agora pra ver se ela tá andando bem ou não. Beleza? Guardo vocês na parte 2 do vídeo. Race 67. Fiquem com Deus. Só dar mais um 360 pra vocês verem que ela tá muito boa de pintura. Muito lisa de lata. Capota marítima, né? Nem abri aqui, na verdade, ó. Protetor de caçamba. Tem até um trem aqui. Isso aqui é muito interessante. Muito. Isso aqui faz com que a caminhonete não fique tão leve. Que a 250 diz que joga uma bunda de lado lascada, né? Ó. E é isso aí, pessoal. Race 67. Fiquem com Deus. Aquele abraço. É isso aí. Tchau. Obrigado.